Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT e hoje eu vou estar disponendo para vocês aqui como encontrar o raio e o centro da equação da circunferência em um minuto. Vamos lá. Aqui é o seguinte, primeira coisa, eu vou pegar aqui a metade de 4 é 2, cê é negativo e ele vai vir positivo a metade de 6 é 3, cê é negativo e fica positivo, então aqui já é o centro e quem é o raio? Você vai pegar o 10, você vai contar o final trocado então vai ficar menos 10, vai fazer 2 ao quadrado 4 vai fazer 3 ao quadrado 9, somando aqui vai dar 13 13 menos 10 vai dar 3, então você vai pegar o raio vai fazer raiz quadrada do resultado que deu, acabou a questão então, pegou o quadrado, tirou a raiz, então aqui ficou a minha resposta a raiz quadrada de 3 é o raio. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.